Ame quem te ama A razão vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh, só quem te ama quer ser feliz Não é porque a felicidade E o paraíso está em você Oh, se você me deixar Meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh, se você me deixar Meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a tremer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, oh meu amor Oh meu amor, oh meu amor Oh meu amor, oh meu amor Ah meu amor, te amo assim Volte pra mim